Música As ações da área de segurança em Fazenda Rio Grande tem resultado redução do índice de criminalidade no município. Policiais militares executam operações em diversos bairros de Fazenda Rio Grande e também na vizinha Mandirituba. As operações tem o comando do tenente Fábio Davidson, comandante da 4ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com policiais militares de Campo Largo, São José dos Pinhais, Araucária, RP Mon, Regimento de Polícia Montada, além do apoio da FASTRANS e da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande, sobre o comando do secretário de Defesa Social, Capitão Feitosa. As estatísticas mostram que o número de crimes vem caindo em Fazenda Rio Grande. Segundo as autoridades de segurança do município, a maior queda está na redução do número de homicídios. Entre janeiro e maio, houve uma redução de 46%, no mesmo período do ano passado. A redução em todos os itens de criminalidade é creditada, segundo as autoridades, as ações integradas, as forças policiais e o patrulhamento ostensivo. Pelo que foi repassado, no período foram roubos, diminuição de 35%, homicídios 46%, a apreensão de drogas aumentou em 105%, a apreensão de armas 25%. Pelos números, observa que o número de crimes caiu, mas a apreensão de drogas cresceu. É um trabalho preventivo, é um trabalho muito difícil de se fazer e o resultado vem a longo prazo. Em 2017, a gente investiu muito, provocando nossos policiais a terem iniciativa nas abordagens, iniciativa nas prisões e flagrantes e apreensões de drogas, que também repercute nos índices de homicídio. E agora nós estamos colhendo esses resultados. Em 2018, começou com uma porcentagem, quase 45% a menos roubos na cidade de Fazenda Rio Grande. Então a gente está colhendo esses frutos agora e a estatística tem mostrado isso para nós. Então a gente está bem satisfeito com o resultado. Claro, sempre tem serviço, tem muito a melhorar. Mas a gente tem desenvolvido um trabalho conjunto com a Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande, na pessoa do Capitão Feitose, que veio somar com a Polícia Militar. A Prefeitura nos tem dado total apoio nas nossas ações. E isso, claro, o resultado com essa soma de esforços, o resultado é para o cidadão. Os números têm se mostrado mais positivos. Tem dois fatores que eu também julgo importantes. Um é a participação da comunidade, que está sempre através do WhatsApp, mecanismo, informando a polícia. E o outro é a motivação dos policiais. Que recentemente tivemos aí policiais sendo homenageados. Isso conta muito também, Felipe? Com certeza. Essa parte da participação da comunidade, polícia comunitária. Nós desenvolvemos esse trabalho, fazemos reuniões com comunidades, com líderes. A gente provoca junto com o Conseg, na pessoa do nosso presidência do Conseg. E ele promove reuniões. A gente vai distribuir cartaz com o telefone 181, para que a gente provoque a comunidade a denunciar, anonimamente mesmo, para que as informações cheguem ao nosso conhecimento e a gente possa atuar. E a iniciativa do policial, como você falou, é muito importante. Porque a valorização é o reconhecimento do trabalho. A gente estimula isso na nossa tropa. Desde que eu assumi o comando em 2017, a gente tem estimulado o policial a trazer números, trazer resultados. E com certeza, a soma desses fatores, participação da comunidade, uma comunidade integrada, participativa, envolvida com os problemas sociais, e um policial com iniciativa, um policial feliz com o trabalho, com certeza o resultado vai ser um só, vai ser o progresso da segurança pública.